Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Opa, mensagem ali, aqui é o Lester, me encontro no meu parque, precisamos conversar, tá, bom, já começamos com a mensagem misteriosa aqui do Lester, né, mas então, o vídeo de hoje dispensa apresentações, todo mundo tava esperando por isso, eu tava esperando, vocês estavam esperando, e sim, né, finalmente, a DLC do golpe do Cassino chegou, e eu tô ansiosíssimo pra jogar isso daqui, quero ver tudo que chegou de novo, cara, eu tô, assim, extremamente hypado, mas então, o que eu pretendo fazer aqui? Eu quero conferir tudo que chegou de novo nessa DLC, tentar ver o máximo de coisa possível, não quero perder nada, eu vou descobrir de forma mecânica mesmo aqui com vocês, ó, logo de cara aqui, a gente já viu o carro que tá no Cassino, né, que eu não tô reconhecendo, não sei o nome dele, será que é um carro novo? Deixa eu ver aqui, é bem bonito, né, deixa eu ver se ele é novo, é aqui, ó, é ou, Lampadate cômoda, muito, eu já falo um palavrão aqui, mas é muito bonito, muito bonito, com certeza, já seria até bom te ver por aqui, né, nossa, rapaziada, olha isso, meu Deus, velho, a gente vai poder comprar o caminhão de bombeiro, cara, nossa, não acredito, se tiver carro da polícia, eu vou surtar, mano, não deve ser, né, mas enfim, olha, a Vanda Bug Stars, aquela vanda de segurança do banco, cara, olha isso, mano, Nossa, velho, não bota fé, carro de salva-vidas, pior que eu abri isso aqui despretensiosamente, eu só fui dar uma olhadinha, Blazer salva-vidas, um veículo novo, mesmo, que eu nunca vi isso daqui, cara, é insano, mano, que maneiro, gostei, é, desconto a gente não tem, né, nenhum por aqui, ó, Maxwell, Vagran, muito interessante também, me lembrou, se não me engano, é o BF, alguma coisa, BF Injection, 400, sei lá, não lembro o nome agora, eu quero ver se tem arma nova, né, que o pessoal falou que tem arma nova, as armas foram colocadas aqui, né, a Estudouro de Lares e a Arota Infernal, elas não ficam aqui, elas ficam na ponta, isso quer dizer que, é, não tem arma nova aqui, mas nem que posso ter, bom, pelo menos não que eu esteja vendo, né, Cara, tô gravando isso aqui de manhã, bem cedinho, o jogo atualizou, eu não sei nem se já tem patch note, pra eu me informar, né, o que veio e o que não veio ainda, só sei que eu quero, quero descobrir, mano, vamos lá, blusas, colete de motocardia, a gente tem novidade, proteção nível baixo preta, roupa nova, ó, colete de litários, Isso daqui por incrível que parecia novo, né, aquilo que passou ali, tem mais ainda, calma aí, ah, tem mais, ó, faz parte dessa DLC, ó, furtiva preta, ela é bem parecida, você pensa até que ela é antiga por um momento, mas não, é nova, camisa com colete, não vai dar pra ver, por causa da... Eu já tô vendo traje, camisa de serviço, eu já tô vendo traje porque vocês tão ligado, né, aqui, a gente já pensa logo na roupa, É, são bacanas, são bonitas, dá pra fazer umas paradas maneiras aqui, tem mais alguma coisa, não, camisa de serviço por dentro, Ah, bacana, isso daqui é bom, cara, ó, nossa, isso daqui vai dar pra fazer uns trajes maneiro, tô parecendo um piloto de avião com isso daqui, ó, Ó, senhores passageiros, eu não sei o que um piloto fala, pô, maneiro, caraca, bacana, preto bem escurão, ó, Ah, cara, maneiro, é simples, né, mas dá pra fazer uns trajes bem bacanas aqui, capacete, capacete obra azul, Branco, laranja, dá pra fazer um traje pedreiro aqui já, ó, de bombeiro, hum, será que vai ter traje completo de... Não, nem ferrando, peraí, golpe do Cassino Diamond, ó, monóculo, estampa de deserto, verde, bege, branco, Será que ele tem alguma especialidade, esse monóculo? Deve ter, né, ironito, bege, kiwi, boneco, cobra roxo, traz, não dá pra ver, Queria ver atrás, hum, tudo isso a gente vai desbloqueando, ó, é, são, esses aqui são itens simples, né, opa, Da Bug Stars, maneiro, e da Penitenciária, interessante, chapéus do Cassino, sem chapéu, ué, deixa eu ver o traje completo aqui, Que eu tô, nossa, torcendo pra ter, ai meu Deus, traje golpe do Cassino, vamos lá, respira fundo, tá, Nossa, tem bastante coisa, olha isso, baliste cordeiro, hum, é, simples, né, um coletezinho, pá, sofisticado, Todos tem esse colete, eu já tô com esse colete, não, né, não, ele que tá colocando mesmo no traje, Baliste com anoitecer, ah, é aquele traje do, esqueci o nome agora, me fugiu, traje não, colete utilitário, novo, tá ali, viu, Hum, olha que maneiro, ó, bem interessante os trajes, simples, mas, hum, caraca, Olha esse, pique black bloc, filho, Caraca, que loucura, olha esse, cara, olha essa máscara, velho, essa máscara não tinha não, tá parecendo até o Watch Dogs isso aqui, mano, Nossa, o pessoal vai curtir demais, mano, é o Watch Dogs e, tá me lembrando também um pouco, cyberpunk, Me lembrando, né, um pouco, lembrou um pouco dos dois, cara, muito foda, opa, não posso falar isso, Caraca, rapaziada, na moral, mano, aí, máscara, nossa, tem que ver a loja de máscara também, deve ter muita coisa maneira, Olha, traje de valet, maneiro, uniforme da F5B, agentes penitenciários, olha isso, rapaziada, olha isso, cara, o imperturbável, o exigente, sem lenga-lenga e austeiro, É o mais próximo de traje policial que a gente já teve, mas confesso que tá muito interessante, eu gostei, tem um cinto, ó, A gente funerário, coletor de lixo, olha aí, e rapaziada dos glitches, vocês estão ferrados agora, acabaram com vocês aí, Agora você vai poder comprar esses trajes, nossa, olha esse casaco, ó, bacana, bacana, Segurança do banco, maneiro também, traje do modo história, cara, olha isso, que nostalgia, mano, daquela missão que a gente faz lá, maneiro pra caramba, gostei também, Bombeiro, muito maneiro também, olha só, nossa, caraca, cara, nossa, eu sou muito louco com o negócio de traje, rapaziada, Eu fico, porra, hypado vendo esse tipo de coisa, é, já vimos então as camisas, as calças, né, é, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, Eu só não posso ficar vendo roupa o dia inteiro, porque, porra, né, chinoso marinho, vou olhar bem rapidinho, tá, juro pra vocês, ó, calça militar, Então, é que a gente já viu essas roupas aqui, essas calças, nos trajes completos ali, entendeu, só olhar as máscaras aqui bem rapidinho, Aí depois a gente já vai lá falar com o Lester, tá bom, eu juro pra vocês, aqui, esse negócio de roupa aqui, eu sou muito ansioso por esse tipo de coisa, Ó, o chapéu eu não vou ver agora não, vou ver máscara mesmo, vou tocar, nunca dá pra ver essa bosta, cara, mas tá bom, O golpe do cassino, piscadela, um emojizinho aí, bem fiel mesmo, né, o original dá pra ver as sombras, os detalhes e tal, Ó, nossa, cara, eu não acredito que eles, eu não posso dizer que eles botaram máscara de emoji aqui no jogo, tá bom, né, Aquelas máscaras chinesas, isso tava lá na imagem do trailer, essas máscaras aqui com esses dentes, Essa daqui pra ser mais específica, eu imagino, acho que era essa, né, Nossa, Olha o tamanho disso, velho, Pô, isso aqui é um imã de HS, tá doido, o cara te dar headshot é fácil, Cão geométrico, maneiro pra caramba, Máscara moderna, Ó, respirador, Caraca, que louco, cara, olha isso, mano, Ah, é isso daqui que eu tô, nossa, isso daqui já é maneiro já, ó, Boiá, Mas esses daqui, ó, Lenço cobra roxo, Lenço cobra verde, Nossa, esse daqui é, É a parte mais louca de todas, Nossa, muito insano, rapaziada, É simples, mas, pô, Pô, se tivesse do Brasil ia ser foda, hein, Não tem, né, com certeza, mas, Nossa, Cara, muito maneiro, Tem mais alguma coisa, será? Não, ok, Show de bola, Então vamos lá no leste, Deixa eu ver se dá pra marcar aqui, Que isso, cara, Que isso, cara, Melhor, Prefiro assim, É isso aí, Lester, Você tem, Tem história no seu currículo, Justo, 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 E aí, Chegou o xingui-ling todo, Tcheng 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 tcheng, Ela foi apenas votada, A 89ª best-dressed lady na China, Sim, sim, Eu fiz minha graduação em Londres, Minha master's em discurso, Estou em inglês, É um prazer te conhecê-lo, A mesma coisa, A senhora Chang has come to Los Santos, To deal with a regrettable incidente, Oh, deixa eu pensar, O Diamond Casino e Resort, Você é upset, O Thornton Duggan muscled você? Meu velho irmão estava em charge, Ele estava tomando vantagem de, Sim, Bem, O dinheiro privado, Sempre vai tentar te machucar, Lady, Você quer falar com um advogado, Não nós, Você não entende, Eu não quero o casino de volta, Eu quero que eles desejam que nunca ouvem o casino, Como assim? Você vai roubar, E por que nós fazemos isso? Além de roubar coisas com dinheiro, E diferentes consignções de guests toda semana, Tem o desafio, A melhor segurança do que você já viu, Um sistema realmente dinâmico e adaptativo, Sem desculpas, Mãe Chang, Mas todo trabalho que eu já fiz, Foi impossível, Até que eu fiz, Talvez, Mas você sabe o que? Eles me disseram que você era o melhor, E o que me levou 5 minutos, Nossa, Ai, Eu não deixava, Ok, Talvez eu sou um pouco, Mas eu não estou saindo de retiração, Cada vez que um novo, O dinheiro que abriu, Eu, Se betar, Ó, Se betar, Lester, Rei do gado, Foi só ela falar que era pra fazer por ela, Que ele, Abriu as pernas, Bom, Ele vai entrar em contato comigo em breve, É assim que ele entrar em contato, Ah, Mace Bank, Opa, Pera aí, Agora que aparece ele, Eu nem vi, Mano, Tô meio lerdo, Pera aí, Tá na, Eu nem pensei em abrir aqui a foreclosures, A foreclosures, Hum, Vanewood, Rockford Hills, La Mesa, Ó, Esses são os preços, Tá vendo, Opa, Tem mais aqui pra cima, Imagino que tem, Tem, Vamos aqui longe, São naturalmente mais baratos, Né, Mais palhetos, Não comprar nada em palheto, Tá, Ah, Mano, Eu vou nesse aqui, É caro, Mas eu não tô nem aí, 2,300, Nossa, Irado, Irado, Ó, Eu tô com 20 milhões aqui, Tá, E tô disposto a gastar bastante, Pô, Olha isso aqui, Cara, Não tem nem como, Mano, Espero que eu, Espero que a localização seja boa, Porque, Se for ruim, Eu torrar um dinheirão, Espero que vale a pena, Acho que eu vou nesse aqui, Piso, Caraca, O piso eu tenho medo de comprar um e não combinar, Eu não sei como é que vai ficar as paredes e tal, Eu acho que eu vou manter no básico, Depois eu vejo, Arte neon, Bacana também, Caraca, Olha isso, Olha isso, A decoração, Maneiro, Quero ver isso pessoalmente, Nossa, Opa, Bacana, Mas eu acho que é isso daqui, Pô, Mano, Eu vou nesse aqui, Tá mais insano, Dormitório, Ah, Não quero não, Acho que não tem necessidade, É perto das minhas coisas ali, Traz melhor pontuação, Ah, Também não, Tô nem aí pra isso, Garagem, Hum, Aqui deve ser a garagem que você coloca esses veículos novos, Né, Mas por enquanto não, Deu 3.200, 3.200, Vambora, Aqui ó, Retro Arcade, Essa aqui é a parte externa, Ó, Tem uns bichinhos ali, Será que vai ter um cutscene? Sempre tem, né? Se prepara pra isso, Provavelmente vai ter, Eu acho, Né, Vamo lá, Eu pensava mais de uma esportes, Você sabe, Tipo, Estadios de abertura, E, Globos de direitos, E, Profesional de atletas, Que fazem milhões de dólares, E, Eles parecem como eu, Não, Um museu, Eu quero dizer, Alguns desses jogos, São mais velhos do que eu sou, Ok, Você quer o gig ou não? Tem um monte de crianças, Que cortam suas mãos, Mas o Boss me disse, Eu tive que daria a você, Não, Eu, Eu quero, Eu quero, Só me diga o que fazer, Porra Jimmy, Faz alguma coisa certa na vida uma vez, Vá trabalhar rapaz, Porra, Eu tô sentindo só um pouco de perda de frame nessas cutscenes, Não tá aquela coisa fluida, Asadanos de atleta, Essa, É uma área para que a sua empurra trabalhe, E, Nós vamos manter os carros de fora. Nós temos uma área de prática aqui, talvez. E uma garagem aqui, se você não fornecer isso. Outra laptop aqui. E talvez algumas casas de dormezas. Bem atrás dessa forma. E aqui é onde vamos colocar os planificadores. Tudo que precisamos para desenvolver a mais complexidade que a cidade tem visto. Olá! Oh, oh! Oh, olha! Hi! So, esse é o NURBS Center. Devo dizer, eu estou muito ansioso para ter vocês dois em portão. Estou ansioso depois que temos o caixão de caixão. Ou quando Thornton Duggan se derrubou de fora. Eu gosto de você. Você sabe agora? Sim, sim. Então, há algum trabalho para ser feito, mas tudo está se torne. Se você quiser, eu posso passar por algumas minhas ideias. E eu posso passar por algumas minhas. Ah... Claro! Venha para o meu hotel. Os ricos. Vamos pegar comida e discutir tudo. E já sabe o que vai comer, né, Lester? Um passeio de flango. Um passeio. Você é muito engraçado. Boa trabalho. Esse lugar será perfeito. Vamos lá. Será que eles realmente chamaram uma asiática para dublar com esse sotaquezinho? Eu não duvido em nada. Mas enfim, rapaziada. Eu acho que esse vídeo já está muito grande. Nós já vimos bastante coisa aqui. Eu queria muito, muito fazer os golpes agora. Falou com o computador lá para ver as paradas. Só que, cara, eu vou ter que finalizar por aqui. Infelizmente, está muito grande esse vídeo. Bom, basicamente, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu gostei dessa DLC bastante. Chamou muito a minha atenção. Tem muita coisa legal aqui. Eu vou só dar uma andadinha ali em cima. Para a gente poder ver tudo de pertinho, direitinho. E aí eu finalizo o vídeo, beleza? Eu estou finalizando aqui agora, mas é só para a gente conhecer aqui. É que eu estou realmente... Essa porta fantasma aqui eu não entendi. Ok. Pô, cadê aquela parte bonitona que a gente estava vendo? Isso aqui é um monte de... Que isso, gente? Aqui tem o banheirinho todo pichado. Nossa, eu quero finalizar o vídeo assim. Vai ter que ver isso aqui. Velho, cadê o meu cassino, mano? Meu... Meu flipper, mano. Isso aqui está de sacanagem. Está de marola, né, irmão? Pô. Cadê aquela parte maneirona? Pô, está tudo destruído aqui, velho. Será que os bagulhos só vão ficar maneiros depois que fizer as missões? É, sinceramente, não sei. Queria ver aquela parte produzida lá, mas não estou achando. Tem um cofre aqui, ó. Hum, pressionei para abrir o cofre, ó. Ainda bem que eu vi. Deve ser tipo da boate, né? Você pega o dinheirinho... É, mas é então. Então é isso. Vou finalizar por aqui. A gente se encontra em próximos vídeos. Fazendo golpes e tudo mais que tiver direito. E é isso. Vocês já sabem. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Já sabem quando acabar fortalecida. E... A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau.